Era mais um vídeo aqui no canal, Gabriel Rodrigues e hoje vamos jogar Backrooms Levels Mas antes disso, deixe seu like, se inscreva no canal pra fortalecer o meu canal E é mais um jogo de terra, então vamos lá, play, nível 0 Ok, olha lá, tem um bicho ali, ele foi pra lá Bicho, ele vem daqui né, bicho, bicho, oh meu Deus, ele tá ali, corre, 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 eu tenho que correr, tenho que correr Ah, eu acho que esse mapão é pequenininho, então eu acho que eu tenho que descobrir, que decorar os lugares que ele aparece Ih, meu Deus Sujou, ele tá ali, corre, 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 eu preciso correr, eu tenho que correr Eu já descobri, esse jogo aqui é um jogo de decorar os lugares onde aquele bicho ali aparece Bom, ele faz a volta Ok Vou ficar bem pertinho aqui ó Pra quando ele aparecer Uh, uh, corre, corre, corre Mano, eu tenho que correr Porque se Ok 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 Uh Oh meu Deus Eu vi que ele vem daquele negócio ali Daquele cantinho ali Ok Bicho Eu sei que você tá Uh, meu Deus Corre Ai, meu Deus Eu tenho que correr pra cá Me safei do bicho Ah não, ele tá dando a volta de novo Olha-lhe ali Ei Ei Ô Bicho Bicho Uh O cara tá ali Tomara que ele não tenha me visto Corre Se eu perder Eu encerro o vídeo Ok Bicho Vamos, meu Deus Vamos, meu Deus Bom, se ele vai pra lá Então eu vou pra cá Olha-lhe Olha-lhe Mano O cara apareceu de surpresa Agora ele tá me perseguindo Foi embora Ele foi embora Ele tava me perseguindo Mano Cês viram Ô bicho Tem mais medo de você não Vem Vem, vem, vem Ah, ele tá vindo pra lá Agora ele tá vindo pra cá Ô Seu bicho Feio Vem aqui Ei Então é isso Se vocês gostaram Deixem seu like Se inscrevam no canal Pra fortalecer o meu canal Então é isso Tchau Fui Tchau 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 Tchau